As informações policiais dessa segunda-feira estão chegando aqui na Najuá a partir de agora. Destaque de hoje, menina de um ano e sete meses morre afogada. Daqui a pouco mais detalhes desse fato pra você. Começo falando de Imbituva, aonde furtaram de uma propriedade três carneiros. Um veículo, ou melhor, dois veículos suspeitos, um gol vermelho e um ômega escuro foram vistos nos fundos da propriedade. Já em Vaí, uma chácara levaram de lá a carne de uma novilha. Na localidade de Poço Bonito, interior de Rebouças, a porta de um depósito foi arrombada. De lá levaram um VAP vermelho, duas motosserras, aparelho de cerca elétrica, bastos, mantas de montaria, pelegos, arreios, diversas ferramentas, um estojo de vacinação tipo pistola e outros artigos de montaria. Já em Rio Azul, policiais visualizaram uma moto com dois ocupantes. Eles, ao perceberem a presença dos policiais, deixaram a moto no chão e tentaram fugir a pé, mas foram abordados. A moto estava sem placa, o chassi estava pintado, numeração do motor era de outra moto. O condutor e a moto foram encaminhados até a delegacia de Rebouças. Agora, deixa eu falar com você que vai construir, vai reformar, vai ampliar a sua casa. Então, a dica certa para você é o Panca Materiais de Construção, o Panca em Irati e Rebouças, do bruto ao acabamento. Você encontra tudo com o precinho, ó, sensacional. Festival da Construção Panca, tá fácil construir ou reformar em Irati e Rebouças. Entre em contato com a equipe Panca, pessoal pronto para te atender no 3422-2000. 3422-2000. Tem WhatsApp? Tem WhatsApp. 429-9845-2000. 99845-2000. Entre em contato com o Panca, leve o seu orçamento. Panca Materiais de Construção, tudo do piso ao teto para você. E para encerrar, vou falar dessa criança de um ano e sete meses que morreu afogada. Foi em Irati, no sábado, segundo informações dos familiares, Nicole Antonella Lima estava na sala da residência com a família. A bebê ficou brincando com o celular quando saiu da casa sem que ninguém percebesse. O pai pensou que a criança estava com a mãe na casa ao lado, aonde estaria na cozinha fazendo comida. Momento em que o compadre dos pais da criança foi até a parte de trás da casa, aonde a porta estava aberta. E próximo tinha uma piscina, quando ele viu a criança de bruços dentro da água. Nicole foi retirada da piscina. Os pais tentaram reanimá-la. Foi pedido ajuda, inclusive, dos vizinhos, aonde um soldado que estava, ele e sua esposa fizeram todos os procedimentos, a desobstrução da via oral, fazendo os procedimentos de primeiros socorros. Em um veículo, a criança foi levada, então, até a base do SAMU. Posteriormente, até a Santa Casa de Irati, aonde foi reanimada. E estava respirando com a ajuda de aparelhos. Depois disso, foi transferida até o Hospital Regional de Ponta Grossa, aonde veio a falecer às duas e meia da madrugada de ontem, dia 5. Conselheiros tutelares estiveram aqui de Irati, foram comunicados, estiveram na residência, conversando com os familiares e vizinhos sobre a situação. Nicole Antonella de Lima, de um ano e sete meses, foi velada na Capela do Cemitério Municipal e sepultada ontem, domingo, às 17h, no cemitério da Vila São João. Eram essas as informações. Para mais, acesse o nosso portal, najoa.com.br. Eram essas as informações.